Um requerimento que solicita melhorias para a unidade de saúde da família da Vila dos Milagres no bairro do Ibura suscitou o debate durante reunião ordinária da Câmara do Recife. Ao discutir a proposição, o vereador Samuel Salazar defendeu a gestão municipal de críticas feitas pela oposição. Se pedir para discutir esse requerimento, até porque não tive alternativa ao ouvir do fechamento das upinhas e se insiste nesse discurso, foi constatado que as upinhas, elas, as upinhas, elas fecharam o plantão noturno exatamente para ampliar e foi ampliado. Além disso, o volume de investimento que tem sido feito hoje na cidade é gigante, sobretudo na área de saúde. A gente está aí para o Hospital da Criança para ser lançado já a ordem de serviço em breve. A gente tem aí melhoria no serviço de saúde. E eu peço encarecidamente, entrem aí na rede social do Jornal do Comércio de hoje. E sabe o que é que está lá? Eu não comemoro isso não, eu fico triste. Sabe o que é que está lá? O corredor do Hospital da Restauração Lotado. O Hospital da Restauração é administrado pelo Governo do Estado. Eu não estou aqui para comemorar o quanto pior, melhor. É muito fácil querer apontar o dedo e dizer que a Prefeitura do Recife não tem feito a parte dela. Então é importante ressaltar os investimentos que têm sido feitos na área de saúde aqui na Prefeitura. E aí, naturalmente, cada vereador pode fazer do seu mandato e usar os requerimentos da forma que quiser. Mas o requerimento que a gente está discutindo, ele é, inclusive, bastante genérico. Ele diz melhorias na unidade de saúde. Simplesmente aprovar o requerimento, chegar na comunidade, olha, aprovei o requerimento, a obra é minha. Não é bem assim que funciona, a gente sabe bem disso. É importante que os requerimentos sejam específicos, direcionados. E após aprovado, a gente corra para despachar, para que aquela melhoria realmente chegue na ponta. Porque só a aprovação do requerimento não faz com que se tenha, muitas vezes, a efetividade e a gente precisa correr atrás. Então é importante destacar isso. Durante uma parte, o vereador Davi Muniz demonstrou apoio ao discurso de Samuel Salazar.